Beleza, pessoal? Tô com a minha gameplay aqui de Pocahontas 2 e... Pera, o quê? Como assim ninguém liga pro jogo da Pocahontas? O quê? Eu tenho que jogar o TenCast 3? Mas o TenCast 3 ninguém liga também. Ah, tentar me atualizar e... e trazer uma coisa que seja atual? Tá, deixa eu ver o que tem de atual hoje em dia. Sonic.exe? Como assim? Tá bom, tá bom, eu tento, tá bom, eu tento, eu tento. Beleza, eu tô aqui na tela do TenCast 3, nada obrigado. Explicando pra vocês como eu posso liberar o Sonic.exe aqui nesse jogo. Tudo que você tem que fazer é apenas usar a magia do mod. O que você faz? Bom, você basicamente passa por todos os personagens, até que magicamente ele vai estar aqui. Olha só, não é como se eu nunca tivesse colocado ele nesse jogo, não é mesmo? Nossa, a magia da edição é tão incrível, não acham? A gente vai escolher ele, e vamos botar conteúdo aleatório qualquer pra ver no que que dá. Ah, mas espera aí, agora que eu me lembrei, eu tenho que botar uma Facecam. Porque vai que alguém usa minha gameplay um dia e bota por cima, né? Porque assim fica muito mais legal. Então já que eu não tô com vontade de gravar a Facecam agora, vamos botar isso aqui. Agora que temos a nossa Facecam devidamente colocada pra alguém roubar um dia, a gente pode finalmente gravar esse vídeo. Beleza? Agora isso aqui vai poder me dizer quem é mais forte, o universo Dragon Ball ou o universo Sonic? Na minha opinião, o universo Sonic, ele tá muito superior ao universo Dragon Ball, porque pensa um pouquinho. No universo que tem o Sonic, o pessoal é obrigado a ficar correndo mais, porque pensa comigo, o Goku ele vai correr atrás do Sonic. Aí você pensa assim, o que pode acontecer? Só que não pode acontecer nada, porque se você parar pensar, o Sonic tá sempre correndo. Como é que você vai alcançar alguém que tá sempre correndo? Imagina só, só começar uma corrida. A pessoa tá lá, tá lá correndo a vida inteira. Como é que você pensa que você vai alcançar essa pessoa? Você não vai alcançar essa pessoa, porque ela tá sempre correndo. É como dizer aquela música, o Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói, ele está sempre comigo, pois é muito veloz. Com isso você pode perceber duas coisas. O cara que fez essa música, ele é um puta furry. E a segunda é que o Sonic está sempre correndo e é muito veloz. Então com isso você pode ter várias teorias sobre o universo Sonic compartilhado, que a gente confirmou agora que o Sonic 2 vai existir. Então com o Sonic 2 existindo, a gente pode oficialmente ter o universo Sonic que vai destroçar o universo cinematográfico da Marvel. Marvel? Que lixo, que lixo, cara. O universo Sonic vai mandar em tudo, cara. Imagina só, Sonic 2, o despertar de... Eu não sei o que pode despertar no Sonic 2, mas vai despertar alguma coisa. Aí, sei lá, pode ter Knuckles, a origem, Amy Rose, a história. Eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu tô falando alguma coisa, eu só sei disso. Que outro personagem pode ter? Na verdade, falando isso, eu já meio que superei todo o meu limite de quatro personagens do Sonic que eu sei, porque... Sei lá, quantos personagens do Sonic eu conheço? Eu conheço o Sonic, o Eggman, o Metal Sonic, o Shadow, que daria um bom filme também, o Silver. O Silver poderia ser tipo o Tranks. Quer dizer, o Tranks é tipo o Silver, porque Sonic é muito melhor, e veio o primeiro. Mas eu não quero questionar isso com vocês. Vocês sabem que o universo Sonic é melhor? Como assim você não sabe que o universo Sonic é melhor, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. É claro que o universo Sonic é melhor. Mas eu vou te contar, esse maluquinho do Dragon Ball, eu não sei o nome dele, porque eu só conheço o Sonic. Eu não entendo nada de Dragon Ball, só eu entendo de Sonic. Mas ele é um tantinho quanto forte. É o Goku esse cara, né? É o Goku, né? Ah, olha só, o Sonic tá levemente bugado. Ah, não é de um dia normal. O Sonic deixou ele ganhar. Nada de um Sonic. Nossa, o Sonic não precisava também se oferecer de corpo e alma. Esse cara é xarope.